Olá pessoal da CJBR e também do canal The Vlog Games, aqui é Solange e hoje eu fiz um videozinho assim meio fora de ordem, porque normalmente eu posto sexta ou quinta de noite, mas ali tá os horários certinho normalmente é segunda, quarta e sexta, só que hoje eu vim fazer um convite pra vocês o JR Game Mac já fez o vídeo dele, que ele tá em Joinville e coisa e tal e eu também vou fazer o meu vídeo, eu estou com a camiseta aqui, depois eu falo dela que eu vou para o Hanamachi, ou Hanamachi, whatever, como vocês pronunciam pra mim, tanto faz a pronúncia mas eu vou pro Hanamachi, que é um evento aí que tá começando em Joinville, evento de anime, cultura pop, HQ coisa bem geek aí, legal, e tá começando a Joinville a ter esse evento e eu vou no sábado então você aí que é de Joinville e região, aparece por lá, você pode às vezes esbarrar comigo ou com o JR, ou aí tentar ver um encontro de outros youtubers, mas eu pelo menos vou estar lá e eu vou dar os dados certinhos do evento e eu vou estar lá sábado 15, 15, 16, 16, 16, hoje é 15, 16 então eu vou estar lá dia 17, meio perdida no tempo então bora lá, vamos lá comigo no Hanamachi, vou estar lá então quem quiser me conhecer, trocar uma ideia, bater um papo bora lá colar no Hanamachi, eu tô falando que mim malandro, malandrox eu vou só no dia 17, mas se você quiser também aproveitar, não viu tudo quem sabe ir no dia 18, também pode aparecer lá ah, o que que vai ter lá? ah, Solange, o que que vai ter? vai ter anime ok, concursos, tipo, karaokê de anime vai ter concurso de card games vai ter, olha, uma coisa muito legal, concurso de música e vídeo quem faz aí edição de vídeo com música e vídeo também pode participar concurso de cosplay, concurso de coreografia vai ter tudo aí que os otakus curtem vai ter bastante coisa, eu vou passar também o link do site pra vocês conferirem o evento ah, eu vou estar participando do campeonato aí de videogame, eu vou estraçalhar a medalhada toda tá, e o local é... no colégio Bom Jejus Bom Jejus é foda, né? o local do evento vai ser no colégio Bom Jejus Jejus de volta, velho! retomar, refrescar e ação o local do evento vai ser no colégio Bom Jejus bom Jejus retoma, retoma bem, o local do evento vai ser no colégio Bom Jejus cara, porque que eu vou no Jejus? Jejus de Bahia Jejus, é? bem, o local do evento vai ser no colégio Bom Jejus no Ilusk, unidade 3 é... na rua Mafra aí, 84 no Saguassu, Joinville eu vou passar ali o endereço o local do Google Chrome aí, no Google Maps então quem aí é de Joinville vai saber esse endereço e quem é da região eu vou mostrar todos os endereços e falando nisso pra quem me identificar eu vou estar com essa camisa aqui eu fiz ela na aula de serigrafia então você faz uma estampa né, uma estampa aí que eu eu fiz essa logo essa logo eu fiz mesmo no Illustrator com o conjunto Photoshop e daí eu printei ela na camisa é uma matéria que a gente fez isso aqui vale nota eu fiz ela enfim e eu vou estar com essa camisa também com a logo do canal quem quiser me encontrar então é isso aí eu estou convidando vocês bora colar lá o horário quando começa o evento né eu falei tudo menos quando começa o evento ah, então começa às 11 olha só bem massa começa às 11 da tarde você jovem que não gosta de acordar cedo então começa às 11 da tarde e vai até os confins das 8 da noite então vou estar lá dia 17 juntamente com o JR Game Max e aí uns amigos meus também que eu convidei é isso aí e quem não conferiu o vídeo de ontem que bugou na box eu fiz o vídeo aí com o Zangado e com o Guilherme Gamer era a segunda parte do 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 Borderlands 2 sim eu vou postar a terceira parte semana que vem então não precisem se desesperar então dê uma conferida no último vídeo enfim é só mesmo pra avisar que eu vou estar no evento e convido a todos vocês de um vídeo de região enfim é isso aí galera bom feriado e bora lá que sábado vai ter muita coisa legal falou aí galera fui tchau